Música Olá, bom dia pra você. O Boletim em Tempo, manhã desta terça-feira, já está no ar. O mototaxista foi executado a tiros e a facadas na noite desta segunda-feira no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. O repórter Bruno Fonseca traz as informações. Pois é, Frank Barbosa Pinheiro, de 29 anos, morreu a tiros e a facadas na noite desta segunda-feira, aqui na rua 21, no loteamento Agnos Day, no Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. O fato aconteceu por volta das 8 da noite. Uma dupla perseguia a vítima, que tentou se esconder aqui nesta casa. Os dois entraram na residência. O mototaxista foi atingido com três tiros nas costas, mão e perna direita, duas facadas na perna e três nas nádegas. Ele morreu aqui no local. O dono da casa se escondeu ao ter a residência invadida pela vítima e pelos suspeitos que fugiram depois do crime. As câmeras de segurança registraram todo o momento e devem ajudar a especialista em homicídios e sequestros a investigar o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. O Setor de Serviço Social do Hospital e Pronto Socorro, João Lúcio, divulgou fotografias de sete pacientes internados em situação de abandono familiar. Parte deles está em coma e sem identificação. Quem tiver informações sobre amigos ou familiares desses pacientes, podem entrar em contato pelo telefone 3249 9062 ou ir ao hospital no horário de 7 às 9 horas da noite. O João Lúcio fica na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, na zona leste da capital. O grupo é preso por tráfico de drogas na zona norte e na zona leste, adolescentes e um adulto faziam arrastões com um carro roubado. Veja no nosso resumo de notícias. Quatro adolescentes foram detidos e um homem preso na noite dessa segunda-feira em um carro roubado na pista da raquete no Gilberto Mestrinho, zona leste. Segundo a polícia, o grupo utilizava o carro para cometer arrastões em diversos bairros da cidade. Com eles, foram encontrados uma pistola 380 com três munições intactas e sete aparelhos celulares. Os adolescentes foram encaminhados à delegacia em apuração de atos e fracionais e o adulto ao 14º distrito integrado de polícia. Ele deve responder por roubo e corrupção de menores. E no Manoa, na zona norte, cinco homens foram presos e dois adolescentes apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo os policiais militares da Sexta SICOM, eles estavam em um patrulhamento de rotina quando avistaram um homem que, ao perceber a polícia, tentou fugir, mas foi pego. O suspeito levou os PMs até uma casa onde foram encontradas mais pessoas e cerca de 900 trouxinhas de pasta base de cocaína e uma porção de 250 gramas da mesma droga. O grupo foi levado ao 15º DIP, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O casal de adolescentes foi encaminhado à delegacia especializada em atos e fracionais. E nessa segunda-feira, em Silves, no interior do estado, cerca de 20 presos da 40ª Delegacia Interativa de Polícia fizeram motim na unidade. Segundo a polícia, o batidão de grades durou cerca de 30 minutos até ser controlado. Não houve ferido ou fugitivo e a intenção dos presos foi chamar a atenção das autoridades que participam de um evento judicial no município. E olha, nesse momento a nossa produção teve a informação de que estamos em segundo lugar e a gente agradece a audiência de todo mundo que está acompanhando o Boletim Tempo. Um acidente de trânsito entre um micro-ônibus e uma caçamba há três anos na Adjama Batista é considerado uma das maiores tragédias da capital amazonense com 16 mortos. E para lembrar a data, a Prefeitura de Manaus celebra hoje, às 7 horas da noite, no Parque do Idoso, um culto ecumênico para homenagear as vítimas. O Centro de Educação Infantil da Prefeitura foi arrombado nessa segunda-feira. Os ladrões levaram parte da merenda escolar e materiais da cozinha. Os ladrões entraram pela Associação dos Idosos, que fica ao lado do CEMEI, e foram direto para a cozinha do Centro de Educação Infantil, de onde levaram panelas, micro-ondas e parte da merenda escolar. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar a identificar os bandidos. Essa não foi a primeira vez que o CEMEI foi furtado. A escola tem sistema de segurança, precisou levantar o muro e cercar o prédio com arame farpado. Mesmo assim, não tem conseguido inibir a ação dos ladrões. A diretora da escola preferiu não gravar a entrevista, mas a polícia militar acompanha o caso. Eles conseguiram neutralizar a segurança elétrica, entraram, arrombaram a cozinha, levaram material, como merenda escolar, micro-ondas, ventiladores e saíram furtivamente. O Centro de Educação Infantil funcionou normalmente nesta segunda-feira. Mas os pais das crianças estavam preocupados. Não existe vigilante, porque as câmeras só fazem identificar os miliantes. Já os vigilantes não inibem, porque estão armados dentro das escolas. Aí o camarada vai e tira os vigilantes, os inseguranças armados, aí fica a mercê das nossas escolas. Em menos de 15 dias, essa é a terceira instituição escolar alvo de bandidos aqui em Manaus. Na semana passada, duas escolas foram assaltadas. Que absurdo, né? O prazo para pagar o IPTU com descontos de 10% vai até sexta-feira, dia 31. Quem ainda não pagou precisa reimprimir uma nova guia na página da CEMEF na internet. Segunda-feira e a sala de atendimento nem estava tão lotada assim, mas dona Marcina já sem paciência. Também pudera, né? Ela veio mais uma vez tentar resolver um problema. Eu transferi o IPTU para o meu nome, do morador que eu comprei, né? Mas é o segundo dia que eu venho aqui e eu espero que hoje eu resolva o meu problema. Dona Rosinei tem débitos e quer fazer o pagamento parcelado. É que eu já paguei a cota única e eu estou devendo os anos atrasados, sabe? E já vim várias vezes aqui e ainda não foi, ainda não resolveram o meu problema. Quem ainda não pagou o IPTU e quer ter direito ao desconto de 10% no pagamento da cota única, tem até sexta-feira para procurar a CEMEF. É preciso reimprimir a guia na internet. O atendimento pode ser agendado por telefone. Muitos contribuintes já pagaram, né? Cerca de 210 mil contribuintes já pagaram. Todo ano, 250 mil, 260 mil pagam. Outros ficam pagando de forma parcelada, mas tem cerca de 250 mil que pagam durante o curso do ano. Quem tem débitos anteriores pode negociar o pagamento. A pessoa fica em débito, ela não pode ser na seleção negativa, começa a incidir juros de 1% ao mês, multa de 0,33% ao dia. Isso vai acumulando uma dívida, né? Passado um ano com a dívida de cobrança, ela passa para execução, para cobrança judicial. Por lei, o IPTU deve ser gasto em despesas que beneficiem os contribuintes. E além disso, o dinheiro pode ser investido em obras de infraestrutura no município. O subsídio de 5 milhões de reais para as empresas do transporte coletivo foi aprovado nesta segunda-feira pela Câmara Municipal de Manaus. O projeto de lei, que tramitava em caráter de urgência na Casa desde o dia 20, teve aprovação de 35 parlamentares apenas com 6 votos contras. A proposta prevê o repasse de 8,4 milhões aos empresários do transporte coletivo e o restante da verba, 3,4 milhões, serão repassados pelo Gabinete do Vice-Prefeito, Semif, Semarge, Manaus Trans e SMTU. A gente agradece agora a audiência de quem está acompanhando essa transmissão do Boletim Tempo, porque nós terminamos a edição de hoje em primeiro lugar de audiência. O Boletim Tempo termina por aqui e amanhã eu aguardo você no mesmo horário, às 10 da manhã.